Música de introdução Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo e hoje eu tô trazendo a continuação dos vídeos de bug do Crash in Summit Vocês pediram a segunda parte, se vocês não viram a primeira parte eu tô deixando um card aqui em cima pra vocês irem lá conferir Então vamos começar aqui o jogo Logo no início do jogo, seguindo aqui em frente, já dá pra perceber essa área especial aqui onde você vai conseguir a primeira diante do jogo Você tem que usar essas galinhas pra estourar essas nitros aqui que tão no meio do caminho E desrubando as nitros você consegue desrubar aquela caixa de cima que vai servir como plataforma pra você conseguir pular lá e alcançar a primeira diante Mas existe um jeito mais fácil que é com esse bug aqui que você tem que subir aqui em cima e depois em cima dessa árvore aqui Aí você consegue subir em cima dessa plataforma e conseguir a diante vermelha Utilizando o bug torna bem mais fácil e mais rápido também pra você chegar lá É algo que facilita deixando bem mais rápido e também mais fácil pra você conseguir, não tendo que se arriscar tanto E é bom pra fazer speedrun também caso você queira ser rápido pra fazer speedrun E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para o próximo bug, você vai ter que subir essa montanha aqui e seguir esse caminho que estou seguindo aqui no vídeo Para o próximo bug, você vai ter que pular aqui nessa caixa aqui embaixo Não pular na caixa que está acima dela e pular na terceira caixa, dando um segundo pulo para chegar no topo da montanha Depois que a gente chegar aqui em cima, a gente tem que tomar cuidado para não andar muito para frente A gente tem que vir andando na beirada aqui no mato Então a gente vai seguir por esse caminho aqui, tomando cuidado para não pisar aqui no chão onde afunda Porque senão a gente pode cair, é perigoso Então a gente tem que seguir aqui na beirada, vindo por esse caminho Nessa parte a gente tem que vir aqui na beirada e pular para o outro lado da montanha Também tem que tomar cuidado aqui onde a gente pisa, porque certas partes do chão aqui do jogo não tem física Esse é o máximo que a gente consegue avançar no jogo sem morrer Ali na frente não tem mais chão, então se a gente pisar ali a gente cai Também dá para perceber aqui que o jogo não consegue carregar metade do mapa Então fica aquelas árvores ali flutuando e metade do mapa que não carrega tudo completamente Outro bug que dá para você tentar fazer aqui é tentar vir até essa parte do mapa aqui E subir essa montanha para ver essa área secreta aqui do jogo também Mesmo que você consiga chegar aqui, não tem como você andar muito por aqui Porque é um espaço muito pequeno e não tem quase nada de chão para você pisar O próximo bug que eu vou mostrar agora, você vai ter que voltar lá naquela área anteriormente Seguindo por esse caminho aqui Aquele ponto verde ali na rocha vai ser muito importante para fazer esse bug Então vocês vão ter que memorizar exatamente onde ele está Quando vocês chegarem especificamente nesse ponto aqui onde eu estou mostrando o vídeo Vocês vão vindo andando cuidadosamente até essa beirada aqui E vão pular daqui e cair nessa montanha aqui Exatamente nessa plataforma Depois que você cair aqui, você não consegue mais sair dessa parte do jogo Mas é interessante perceber que dá para observar uma parte do mapa Que não foi carregado completamente e fica esse mar aqui Onde não era para ter água E tem também essas outras plataformas aqui que dá para andar Mas não tem lugar para ir Não tem como você conseguir sair dessa parte A não ser que você morra e recomece o jogo de novo Onde não é para ter água O próximo bug que eu vou mostrar, assim como o primeiro, também é bem útil pra quem tá tentando fazer 100% do jogo. E também pode ser útil pra quem tá tentando fazer speedrun de 100% do jogo. Nessa parte do jogo você vai encontrar a gem azul. Pra você conseguir pegar a gem, você vai ter que usar esse canhão pra derrubar aqueles totes que vão formar uma plataforma pra você conseguir passar. Mas também existe um jeito mais fácil, que se você derrubar só esse primeiro totem aqui. Você vai poder vir aqui pelo canto e subir nesse totem e pular de um para o outro até chegar nesse último aqui. E quando você chegar nesse último aqui, você tem que fazer aquele bug que eu mostrei na primeira parte dos vídeos de bug do Crash Insane. Você vai tentar fazer esse movimento aqui até acertar e chegar no topo. Quando você chegar no topo, você vai conseguir pegar a gem azul. Depois de você pegar a gem azul, pra sair daqui é só você pular aqui direto pra praia. E dá pra ver também que esse método é bem mais fácil que da maneira normal, bem mais rápido também. E dá pra ver também que esse método é bem mais fácil. E dá pra ver também que esse método é bem mais fácil. É mais um erro do próprio jogo. É fácil! Tudo muito fácil! Eu sei que não é exatamente um bug, mas eu incluí aqui no vídeo mais como uma curiosidade mesmo. Perto dessa região, existe uma área secreta que eu vou ensinar como é que faz o bug pra você conseguir acessar essa área secreta. Perto dessa vida aqui, você vai ver essa rocha aqui. E você pode até tentar passar, mas não vai conseguir por causa dessa parede invisível. Você pode até dar a volta aqui, você vai ver que tem esse lago aqui que não vai deixar você passar. Então o que você tem que fazer é vir aqui no canto dessa parede, abaixar e tentar passar abaixado por aqui. Mas você tem que tomar cuidado que na hora que você vai tentar fazer isso, a câmera do jogo pode virar e você pode ir na direção errada. O que pode fazer você cair e morrer. Então o que você tem que fazer é vir aqui, passar abaixado, cuidadosamente andando até aqui. Pra chegar até esse caminho aqui, é por onde você vai seguir pra achar esse caminho secreto. Dessa área secreta aqui. E quando você passa por aqui, a primeira coisa que você vai ver são essas pedras afiadas aqui. Você tem que tomar cuidado pra não encostar nelas. Porque senão você pode levar dano e aí é perigoso de você morrer quando você chega nessa parte aqui. Outra coisa estranha que dá pra ver nesse lugar é essa água aqui desse mar. Dá pra perceber que ela tá dividida aqui. Uma parte em que a água não bate nessa parte da praia aqui. Mas esse bug não se resume só a essa parte da praia. Porque essa praia é bem grande, mas também é muito deserta. Não tendo frutas, caixas ou nenhum item aqui pra você coletar. E é estranho que essa praia seja muito grande assim. Porque não era pro jogador ter acesso a essa parte do jogo. Aqui na frente também tem essas plataformas aqui que dá pra você chegar nela. E você subir nessa árvore aqui. E depois pular pra essa plataforma. Você consegue chegar aqui em cima. E essa segunda plataforma também que você não consegue alcançar ela. O Crash não consegue pular alto o suficiente pra alcançar ali. E essa praia é maior do que ela parece ser. Porque atrás dessa parede de pedras tem uma área que a gente não explorou ainda. E pra você chegar nela você tem que voltar o caminho todo. E dar a volta pelo caminho das árvores. Nessa parte que a gente estava antes, você vai ter que vir por aqui. Você vai seguir esse caminho aqui, passando por essas árvores. E vai andando seguindo reto. Até chegar numa parte em que vai ter uma entrada assim pra você ir na parte secreta que eu falei. Você vai encontrar essa árvore aqui. E seguindo por aqui você vai ter dado a volta naquela parte que a gente estava antes. A gente estava atrás daquelas pedras e agora a gente já conseguiu chegar até aqui. E essa parte tem mais bugs do que a outra parte que a gente estava. Dá pra ver aqui que o mar tá todo quebrado. Tem esses quadrados aqui onde não tem água. Dá pra ver que o mar formou um quadrado aqui que não tem nada. Nem chão tem aqui. Se você cair aqui é perigoso de você morrer. E tem essa parte do mapa que foi completamente cortada. Dá pra gente andar por aqui. A gente vem andando nessa parte e dá a volta aqui. E a gente vai chegar até o final dessa parte. Eu falo o final dessa parte porque não tem mais nada até aqui. O fim do jogo termina aqui. Porque ali dá pra ver esse enorme quadrado que não tem nada. Nem água tem ali direito. E também não tem aquela floresta inteira. Tem as árvores flutuando. E um monte de pedras ali também da montanha. E para você conseguir sair daqui é só você voltar o caminho que você já tinha feito antes. Aí você consegue sair dessa parte e voltar pra onde você estava indo no seu caminho do jogo. Tchau. 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 Depois que você chegar aqui você não vai mais conseguir voltar pra onde você estava antes. Porque mesmo que você tente voltar você vai ver que tem uma parede invisível aqui na frente. Pra você conseguir voltar você vai ter que fazer esse bug que você vem aqui e sobe aqui em cima. Depois pula aqui em cima dessa rampa e vai subindo até chegar aqui em cima onde você estava antes. E isso é muito importante pra fazer o próximo bug que vai ser do primeiro chefe do jogo. Esse bug que eu mostrei vai ser muito importante agora porque a gente vai fazer um bug nesse primeiro chefe aqui do jogo. Surpreendive to see me crash. Like the fleas in your fur, I keep coming back. Three years I spent alone in the frozen Antarctic wastes. And I miss you. And so I've organized a little gathering like a birthday party except the exact opposite. E olhe, todos os seus amigos estão aqui. Você é tão popular, vamos começar a dar os presentes. E pra você conseguir derrotar ele da maneira mais rápida, você vai ter que fazer esse bug de novo, só que agora é pra você chegar em cima daquela plataforma ali. E aí quando você conseguir chegar aqui, você vai rebater esse tiro dele pra tirar uma vida. E ele vai voltar aqui pra cima, e quando ele voltar, você vai ficar usando esse golpe até quando você conseguir derrotar ele. E você só tem que tomar cuidado pra não acertar o córtex uma vez a mais antes do ícone de vida do mecha bench cult aparecer ali na tela, porque senão pode acabar acontecendo do jogo travar e você tem que começar tudo de novo. E usando esse método, dá pra ver como é bem mais rápido e você gasta muito pouco tempo derrotando ele, e a comparação fica bem clara aqui no vídeo. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daqui a gente já consegue pular pra essas pedras, e dessas pedras já dá pra subir até essa montanha aqui. Daqui a gente vai ficar tentando acertar a gente, mesmo a gente já tendo saído dali agora. E você vai ter que esperar a hora que ele atira aquele raio laser de novo na gente. Só que agora pra gente alcançar uma outra parte do jogo que eu não mostrei ainda. Uma coisa importante que você vai ter que fazer é na hora exata que ele atirar na gente você tem que ficar pulando, pro raio conseguir chegar até você. Aí você vai vir andando até essa parte, e vai fazer aquele bug de novo. Vai ficar pulando sem parar até chegar aqui, e daqui você pula pra essa montanha aqui. Outra coisa que você precisa ter cuidado é onde é que você pisa, porque é só nessa montanha aqui e naquela outra que você consegue pisar. O resto você cai e morre se você tentar pisar ali, então tome cuidado com essa parte. Daqui aonde a gente já tá, já dá pra você conseguir derrotar o Dr. Neocortec de novo. Você vai ter que continuar fazendo esse bug, quando ele acertar a gente você tem que pular toda hora, pro raio chegar até você e você conseguir rebater pra tirar uma vida dele. E você tem que ficar fazendo isso até você conseguir derrotar ele. E você tem que ficar pulando. E você tem que ficar pulando. Depois que você derrotar o Neocortec, quando o Mecha Bandicoot aparecer, você vai ter que fazer a mesma coisa que você fez pra derrotar ele, só que agora pra derrotar o Mecha Bandicoot. Vai repetindo todos os golpes até você conseguir derrotar ele e a vida dele acabar completamente. E aí 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 Nessa parte, se você pegar bastante velocidade, você consegue voltar aqui pra cima e ver o que aconteceu com o Mecha Bandicoot e depois você derrotou ele. Dá pra ver que depois daquela altura imensa que ele caiu ele ainda aparece na cena do jogo, mas muita gente passa por essa parte e nem percebe que tem como chegar nessa parte aqui do jogo. E aí Eu vou mostrar também outros dois bugs que ainda dá pra fazer nessa fase aqui do chefe, então vamos para o próximo bug. O próximo bug também fica aqui nessa fase e você tem que fazer esse mesmo movimento que eu tô fazendo aqui no vídeo. Quando você consegue executar esse bug da maneira correta, esse raio laser que o Cortex atira na gente fica desse jeito bugado aqui na tela e tem como fazer a fase inteira ficar com esse bug aqui. E aí E aí E aí quando o Mecha Bandicoot começar a atirar em você, é só você pular na hora exata que ele atira que vai ficando esses bugs aí na tela. E aí você faz isso até cobrir a fase inteira. E aí E aí E aí E aí E aí Depois de deixar a fase inteira assim, você pode derrotar o Mecha Banchi Cult e ver o resultado que acontece quando você for ver a cena do jogo. E o último bug desse vídeo tá aqui nessa parte. Eu tive que voltar aqui porque você vai precisar derrotar o Doutor Neocortac de novo nessa parte. Também vai ter que derrotar o Mecha Banchi Cult de novo. Só que você não pode tirar todas as vidas dele. O que você tem que fazer é deixar que ele fique só com uma barra de vidro. Doutor Neocortac de novo. Quando ele só tiver uma vida, aí você vai vir correndo até aqui. E vai pular aqui, nesse ponto onde eu tô no jogo. Aqui você já pode fazer aquele bug que eu falei, que você vai usar pra subir lá em cima onde tem uma barreira invisível. Você vai pular nesse ponto aqui, e daqui você vai subir essa rampa e vai vir até aqui em cima. E uma coisa que já dá pra perceber aqui é que a música do jogo muda quando você chega nessa parte, que agora já tá tocando a música da outra fase. O que você tem que fazer agora é tentar fazer com que ele atire aqui onde você está, pra que você consiga derrotar ele nesse ponto onde eu estou. Aí quando ele der esse tiro aqui, você vai ter que tentar dar um jeito de subir ali, e tirar uma vida dele e correr bem rápido agora. Quando você acertar aqui, você vai vir correndo bem rápido, e vai chegar até esse ponto aqui. Tomando cuidado pra não encostar nas nichas que esprobe. Depois de fazer esse bug, você não vai mais conseguir sair daqui, mesmo se você tentar. Porque aqui não dá pra andar, a única coisa que dá pra fazer aqui é mexer a câmera do jogo. Eu só consigo virar a câmera e usar esse ataque giratório do Crash. Esse bug aconteceu porque na hora que começou a passar a cena do chefe, tava passando uma outra cena do jogo. Logo após a cena do chefe, a gente iria pra próxima fase. Mas como tava passando a cena do jogo, o jogo não leva a gente pra próxima fase, e a gente também não consegue jogar essa fase. A gente acaba ficando preso aqui. E não tem como desfazer esse bug, você ficar preso aqui, a não ser que você reinicie o jogo de novo. Então se você for fazer esse bug, é melhor você deixar o save automático do jogo desligado, pra não acontecer que você perdeu o seu save. Mas então galera, o vídeo de hoje foi isso, muito obrigado por assistir. Deixa o like se vocês querem que eu traga mais vídeos de Crash Insanity aqui pro canal. Se inscreva aí nos comentários se vocês querem que eu traga a continuação dos bugs de Crash Insanity. Se inscreva no canal, e ativa o sininho das notificações pra receber vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, e tchau! E ativa o sininho das notificações pra receber vídeo novo.